Guincho! Só tenho que encontrar um lugar firme pra prender isso. Acho que ali deve funcionar. Tá seguro. Muito bem. Agora todos segurem no cabo e subam por ele. Usem as duas mãos. Eu seguro pra vocês. Você nos salvou de novo, Ryder. Mas infelizmente eu não estou vendo a minha galinheta em lugar nenhum. Parece que ela não foi muito longe. Já foram todos. Ainda falta um. Vamos lá, François. Tá muito perigoso aqui. E abandonar a minha criação? Nunca! Eu sei que é difícil, mas a sua segurança é mais importante que uma escultura. Você pediria ao Da Vinci para abandonar a Mona Lisa? Eu acho que não, Mercier. Estamos quase sem tempo. Por favor, coloque o colete salva-vidas e segure firme. Vamos ter que consertar este pier com você em cima. Merci, Ryder. Muito bem. Vamos lá, filhotes. Temos um pier pra consertar. Rubble! Aqui! Hyder! Estamos vendo a coluna quebrada. Esses caranguejos deixaram ela em pedaços. Vamos substituí-la imediatamente. Rubble, use o carregador frontal para limpar os detritos. É pra já! Uou! Tá muito escorregadio. Deve ser toda essa geleia de água-viva nela. Pronto pra nova coluna. Legal! Lá vai ela! Peguei! Beleza! Agora afastem-se, filhotes. O cachorro roubou vai descer o gancho. Coloquem a coluna. Isso! Encaixe perfeito. Muito bem. Minha vez. Soldador. O Roque terminou de prender o suporte. Pierre, consertado. Obrigado, Ryder. Agora podemos voltar. O que é isso? Calma, calminha. Peixinho quer ser mamífero. Não, senhor. Longe, s'il vous plaît. Por favor, por favor. A baleia gostou bastante da geleia de água-viva. Assim como todos os peixes. E os caranguejos. Eles não queriam comer a coluna. Eles só queriam experimentar a geleia. Não! Volte aqui! Filhotes, voltem pra patrulheira marítima. Temos que ajudar o François. Se segura, François. Podemos te levantar igual levantamos o pi. Eu estou segurando com as minhas mãos e com os meus pés. François, você tem que soltar essa estátua. Os animais marinhos não vão parar de comê-la. Está dizendo que a minha estátua não é nada além de um pedaço gigante de comida de peixe? É uma escultura muito boa, mas... Isso é minha culpa. Infelizmente, a sua beleza só se iguala a uma coisa. O seu sabor delicioso. Au revoir! Bon appétit, meus amigos peixes! O Pierre está firme, o François está a salvo e a mostra de arte pode continuar. Oh, Ryder, você é excepcional. Obrigada, patrulha marítima, obrigada por tudo. Sempre que estiver em apuros, é só latir por ajuda. Poxa, sinto muito pela sua estátua. Os peixes ficaram felizes. E como todo grande artista, agora eu estou trabalhando com algo novo. Mel! O cheiro está muito bom também. Mas não são os ursos que adoram mel? Sim, mas não tem nenhum urso na praia.